Primeiro, então, o que a gente quer falar é o sabonete líquido. Realmente, ele é tanto pro corpo quanto pras mãos. É bom? Ele limpa? Claro, é a função dele. Ele tem lá na formulação dele os higienizantes, mas por que líquido é melhor? Qual é o benefício que eu tenho no líquido? O sabonete líquido, pela própria base líquida dele, ele é um sabonete que agride menos a pele. Ele mantém mais a hidratação da pele. Toda vez que a gente toma banho, o produto que a gente vai tomar, de alguma maneira, ele vai ter uma ação distingente, o produto que a gente vai usar pra tomar banho. Então, eu gosto do sabonete líquido porque ele resseca menos a pele. E eu tenho que explicar por quê. Às vezes, o seu sabonete líquido, pode ser que ele tenha ativos hidratantes na formulação. Então, é mais um diferencial. Por ele ser líquido, ele já agride menos. Ele já preserva mais a hidratação da pele. Mas, dependendo do que ele tem dentro da formulação, ele vai agredir menos ainda. Ou seja, ele vai higienizar, mantendo a hidratação da pele, o que é bem interessante, tá? E o sabonete em barra? Gente, culturalmente, principalmente pra tomar banho, né? Pra lavar o corpo. Culturalmente, o sabonete em barra dá de 10 no sabonete líquido. Culturalmente. Por quê? Todo mundo compra o sabonete em barra. Ainda são poucas as pessoas que têm o hábito de, mensalmente, comprar sabonete líquido pra tomar banho. Então, qual é uma boa... um bom diferencial? Primeiro, só pra você entender por que o sabonete em barra, ele agride mais a pele. Porque ele é mais alcalino. Então, o pH desse cosmético é mais alcalino, portanto, a minha pele resseca mais. Ele contrasta um pouco com o pH natural da minha pele e, portanto, ela fica mais seca. E aí, faz com que eu perca mais água. Então, hoje a gente encontra sabonetes em barra que têm a informação de serem 100% vegetais. Mas, boa, isso já agride menos. Sabonetes que têm manteigas na formulação, óleos vegetais, ok? Óbvio que isso custa mais caro, mas preserva a qualidade da pele por mais tempo. Então, é um benefício diferenciado. Sabonete íntimo feminino. O que acontece, gente? O pH da região íntima feminina, ele é um pouco mais ácido do que do restante do nosso corpo pra preservar a saúde daquela região. Por quê? Dentro ali do órgão genital, da genitália feminina, a gente encontra uma população de micro-organismos. Tem alguns fungos que ficam ali e isso é natural e é desejado. Então, essa microbiota, ela é desejada. Tem que ter essa colonização ali, porém, tem que ter na quantidade adequada. Então, pra que essa quantidade seja adequada, o pH da região, ele tem que estar num determinado nível ali de acidez. Quando a mulher tem o hábito de usar um sabonete íntimo feminino, ela tem a garantia de que esse pH vai ser preservado. Por quê? Porque esse sabonete é feito pra isso. Ele tem um pH, o cosmético tem um pH que combina com o pH dessa região íntima feminina. E qual é a vantagem que a mulher que usa o sabonete íntimo tem? Ela tem menos probabilidade pra ter corrimento. Ela tem menos probabilidade pra ter mau odor forte na região, porque é uma região que fica ocluída, né? Ela fica fechada e abafada. E é uma região úmida. Dependendo de onde você mora, a pessoa soa, inclusive, nessa região. Então, inibe também a proliferação de micro-organismos. E também previne, gente, de algumas doenças oportunistas, como, por exemplo, candidíase. A candidíase tem... Ela é uma doença muito ligada abaixo do sistema imunológico, tá, gente? Mas se o pH da minha região tá bem equilibrado, por mais que o meu sistema imunológico esteja um pouquinho abalado ali, um pouquinho abatido, a região tá protegida, tá com bom pH. Então, eu diminuo a chance do fungo, né? A candidíase é um fungo de proliferar naquela região, tá bom? Então, olha, são vários benefícios que eu dei aqui da questão da região íntima. As mulheres que são sexualmente ativas, né? Precisam tomar cuidado. E os meninos, sabonete íntimo masculino. E os benefícios vão ser praticamente os mesmos. Porém, a anatomia do órgão masculino é diferente da anatomia do órgão feminino. E a microbiota, a população dos micro-organismos, também é diferente. Então, ele precisa de uma formulação específica pra região dele. Música 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 Legenda Adriana Zanotto